Muitas pessoas têm dúvida com relação ao aterramento. Onde eu devo utilizar, como eu devo utilizar, eu vou falar sobre isso, tá? A primeira situação, a própria norma NBR 5410, fala que toda massa deve ser aterrada, tá? Então, massa se refere a material condutor, por exemplo, motor elétrico, um quadro de distribuição de metal, uma luminária de metal, tudo aquilo que seja de metal e trabalho, direto ou indiretamente com a eletricidade, deve ser aterrado. Aí, inclusive, a própria norma dá algumas explicações mais claras, dizendo que materiais, no caso, com a dimensão reduzida ali, 50 por 50 milímetros, né, que seria 5 por 5 centímetros, que é pequeno, que não possa ser segurada ali pelos dedos, no caso, parafuso, essas coisas, dispensa seu aterramento, tá? Se você tem, digamos, uma luminária toda de plástico e ela tem um mini parafuso ali de metal, você não vai aterrar a luminária. Por quê? Porque esse parafuso não tem que você agarrar nele. Então, ele, teoricamente, não oferece risco, tá? A norma, inclusive, fala sobre isso. Agora, se você tem motor elétrico, uma coisa que muitas pessoas não aterram é motor elétrico no portão, o motor automatizador, né, esse motor lá que abre e fecha o portão, ou basculante, enfim, o que seja, pivotante, o pessoal, geralmente, não aterra isso aí. E deve ser aterrado, porque ele está movendo, geralmente, um portão de alumínio, de metal, e pode dar um grande problema. Outra coisa, garagens de prédios onde uso estrutura de metal, e aí o pessoal faz aquelas luminárias, geralmente passa os cabos por eletroduto, mas esse sistema pode falhar. Então, essa estrutura deve ser aterrada. Bombas d'água, bombas de sistema de incêndio, arandelas em muros, luminárias de jardim, essas luminárias balizadores, os postes de ferro, tudo isso deve ter aterramento, porque são materiais que podem ter problema com isolação, principalmente materiais que estão expostos ao tempo, sol, chuva, muitos e muitos acidentes elétricos são relatados, e pessoas levam choque elétrico, e muitas vêm a óbito, por quê? Porque encostam em cercas, encostam em postes de ferro, coisas de metal que diretam e indiretamente tinham algum cabo elétrico, algum condutor ali, e por algum motivo sofreu corrosão, por causa dos intempérios, do sol, da chuva, e a isolação rompeu e o material encostou ali. Se tiver aterramento, existe o curto-circuito, o disjuntor desliga. Se não tiver, a massa fica energizada, e a pessoa que encostar a mão vai tomar um belo choque elétrico, tá? Isso é muito ruim, e você, profissional, tem que se atentar para isso. Se o cliente não quiser colocar o aterramento, explique os riscos, e se mesmo assim ele não quiser colocar, negue o serviço. Tenha certeza de uma coisa, se você fizer a instalação de alguma coisa na área da elétrica, e não tiver aterramento e alguém se acidentar ali, você vai ser o responsabilizado, porque você foi o profissional da elétrica. O cliente vai dizer, eu não sabia, eu não sei, eu não tenho conhecimento elétrica, e realmente é o fato, o profissional que tem o conhecimento é você. Se você se submeteu a isso, a responsabilidade também é sua, tá? Pode entrar em questão de negligência, imprudência ou imperícia. Então, tome o maior cuidado do mundo. E se você quer aprender sobre aterramento elétrico, quer aprender os aterrômetros, quer aprender o sistema de aterramento, a parte elétrica, nós temos o curso de eletrícia instalador, tá? Um curso ótimo, online, com certificado. Mais informações, chama no WhatsApp, eu clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.